Música Alguém dizia não eis Aquele que estava sentado e nem que engalva Outros diziam para se comer Todos atônitos sem entender Interrogavam ele Admirados pelo milagre acontecido Olhando para aquele homem que antes era cego Perguntaram-lhe É você o cego de nascença Sempre teve que pedir o pau para sobrevivência Te vi sorrindo e não entendi Olhos brilhando não reconheci Será que era aquele homem que um dia eu conheci Sou eu Respondeu o cego de nascença Sou eu Para mim brilou a luz as trevas desapareceram Quando se apresentou para mim O filho do eterno Deus Contou os meus olhos Com o lodo da sua saliva E me disse Vai Vai lá Vão te lutar Que de cima Não é Fiz tudo aquilo que Deus ordenou Minha cegueira ele então sarou E a resposta para sua pergunta Que estou Sou eu Sou eu Aquele que era cego agora posso ver Chorava e hoje canto com prazer Fui perseguido Desprezado Humilhado Hoje por Deus Exaltado Mas sou eu Sou eu Cuidado por vencido Mas sou vencedor Sorriso que era triste Outra vez brilhou Deus refeço Mas o velho Agora tenho um valor Sou eu Sou eu Respondeu o cego de nascer Sou eu Para mim brilhou a luz As trevas desapareceram Quando se apresentou pra mim O filho do eterno Deus Contou os meus olhos Com o lodo da sua saliva E me disse Vai Vai Lá Bate Lutar Que disse Noé Fiz tudo aquilo que Deus coordenou Minha cegueira ele então sarou E a resposta para sua pergunta Que estou Sou eu Sou eu Aquele que era cego agora posso ver Chorava e hoje canto com prazer Fui perseguido Destrezado Humilhado Hoje por Deus Exaltado Mas sou eu Sou eu Cuidado por vencido Mas sou vencedor Sorriso que era triste Outra vez brilhou Deus refeço Mas o velho Agora tenho um valor Agora tenho um valor Agora tenho um valor Agora tenho um valor